Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos Viu, e esse cimento é lá para casa do Maria Aparecida, Maria de Fatma Chegou as portas, chegou a janela Essa janela é da carteira ali Já está fazendo os capias aí, ó Tendo acabamento final, no reboco É show papai, show de bola E vamos que vamos E o menino do gesso, nada Zé? Não vou falar nada não Vou falar com ele aqui Eita Elias, velho, enrolado É pessoal, não depende de mim não Tem serviço que não depende de mim, né? Se dependesse de mim, já estava com o gesso Vai dar certo, fé em Deus Ó, veio o portão, veio mais um saco de gesso aí Eu vou fazer o pagamento lá na loja E depois mostro as notas a vocês, certo? Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo Tamo aqui, ó Mais uma vez, na casa do menino da sexta O menino está aqui, ó, com sono ainda Vai tomar um banho, Renato Vai para o colégio, viu O dia das crianças foi ontem, hein? Foi ontem Ó a cara do Davi, ó Ó a cara do Davi Ô Davi Tu tá bom? Vai começar a estudar quando, Davi? Hum Logo, logo, né? Com fé em Deus, né? É Pronto Aí, o pessoal tá aí colocando o gesso Muito obrigado Muito obrigado Ontem ninguém trabalhou, né? Ontem foi dia das crianças, né? Foi nosso dia ontem, né? Nós sempre vamos ser crianças, né? Agora eu tô preocupado com meu filho Meu filho não veio trabalhar hoje Não, nem ele não Hã? Dei não Eu não sei o que foi que aconteceu Será que foi? Foi porque ele morreu E foi? Não foi o meu, não Bom? Não foi o meu, não Dessa vez não foi, não Eita, vem pra cá, Zé Vem pra cá, Zé Segura aqui essa câmera aqui Vem, Maria, pra cá Os meninos estão trabalhando aí Eita, onde eu vou improvisar aqui um canto bem bom Chega, 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 chega Ah, Davi Cauê só vai ficar com esse cabelo moiado, né? É o calor, é Cauê? Hã? É o calor, é o calor, é? Mas é É daqui Pronto, vamos lá Encosta lá na sua mãozinha Encosta aqui, Daniel Tu tá louco hoje, hein, bicho? O que foi, hein? O que tá acontecendo? Hã? 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 Derrubar tu da cama hoje, foi? Porque Eu só ficava assim, em ruar Quando a mãe derrubar eu da cama Vai pro Aleixo Então, vamos lá Tem uma notícia, olha Linda Boa Maravilhosa Que você imaginar De novo Hã? De novo Tinha Já teve alguma? Hã? Qual? Ó, não quero chegar, já não vai, mas foi boa Foi boa? Muito boa E uma melhor ainda, viu? Pra mais finalizar tudo Com chave de ouro Né? Vamos lá Vamos agradecer esse pessoal Primeiro deixa eu mostrar aqui Essa nota aqui Ó Vem uma nota de vinte reais Que foi um saco de gesso Por mim fazer os capiaços Certo? Segura aqui, mano Esse nota aqui Segura aqui Segura aqui E essa notinha aqui, ó Foi da janela Duas janelas E uma porta Mil e vinte e seis reais Certo? Segura aqui E vamos lá É Uma irmã de Tijuca Santa Catarina Cem reais Maria Vera Lúcia É Delfino Dez reais Vera Lúcia Trinta reais Aparecida Gonçalves Ferraz Cem reais É Ronivaldo Ronivaldo Vitória da Conquista Bahia Trinta reais Uma amiga parceira da Bahia Trinta reais É Cleide Bárbara Mota Trinta reais Não precisa falar meu nome Cinquenta reais Cinquenta reais Então, pessoal Esses relatórios aqui Foi um do dia dez E dois do dia onze Certo? Então, totalizando Deu um valor aqui, ó De quatrocentos e trinta reais Certo? Então, vamos aqui para a prestação de conta aqui Dessa casa Tinha em caixa Novecentos e sessenta e três Entrou mais hoje Quatrocentos e trinta Então, desse valor aqui Mil trezentos e noventa e três Aí, aqui Vinte reais do saco de gesso Com mais mil e vinte e seis Da janela das portas Deu um valor de mil e quarenta e seis reais Vem para cá O mil e quarenta e seis reais Menos O total Deu isso aqui, ó Trezentos e quarenta e sete Hoje, dia treze do dez Tem em caixa Nessa casa aqui Trezentos e quarenta e sete reais Certo? Então E outra Dona Helena Que vim ajudando vocês Muito Ela Deu a cerâmica na casa todinha Parabéns, glória a Deus É? Vim, Davi Ele está com ciúme do menino É Porque está perto de mim Ele fica com ciúme É Vem cá Fica aqui perto de tua mãe Quem? Está com ciúme De teus irmãos Tipo, não Aí Tá vendo aí, né É Mas é criança, né Então, aí, ó Uma novidade muito boa Graças a Deus, né É Que Deus abençoe Cada um de vocês Que fizeram essas doações Que Deus abençoe todos vocês Que Deus multiplique cada vez mais Tudo na vida de vocês, tudo que vocês estão fazendo Eu não vou mentir a vocês, né? Eu tava até conversando com o Zé, né? Que uma das casas que mais demorou Foi essa casa aqui Por conta dos intervalos, né? Das paradas que a gente tem por falta de recursos Mas é tudo no tempo de Deus, a gente não tá reclamando, não A gente Entrega tudo na mão de Deus, né? Porque não é no tempo da gente, né? É no tempo dele Então, olha aí Quem espera por Deus, nunca cansa Porque Na hora certa, ele manda As pessoas para ajudar as outras pessoas, né? Então, nessa casa aqui Eu não tenho esperança de colocar a cerâmica Só a cerâmica deu 4 mil e pouco Ela fez esse depósito Me perguntou quanto é que dava o valor Ela Foi e disse, não, pode ficar tranquilo Que a cerâmica eu vou dar, na casa dela E deu, deu a cerâmica Então, eu pensei que eu ia terminar essa casa aqui com Como é que se diz? Um cimento temado, né? Aí Deus, ó Tocou no coração dessas pessoas de boa vontade Viu o que você merecia Eu não posso dizer que você merece Ou que ninguém merece Porque quem Quem vai dizer que você merece Isso é Deus Porque cada um Deus sabe do coração de cada um Sabe das intenções de cada uma pessoa Então Se Deus tocou no coração dessa pessoa Para lhe dar a cerâmica Para lhe dar a sua família a cerâmica Porque você merece Então, que Deus abençoe mais uma vez a vocês E vocês estão de parabéns Por tudo que vocês fazem Vocês fazem a parte de vocês lá Daí Eu faço a minha de cá E Deus lá em cima Faz o principal, né? Que é tocar no coração de vocês Para vocês amiguinharem a família Eu mesmo, particularmente, estou muito feliz Muito feliz por dentro Realizado Por eles E por todas aquelas outras pessoas Que a gente coloca em vida Muito obrigado de coração A todos vocês Que Que fez parte desse sonho Dessa realização Da felicidade dessa família É gratificante E vamos que vamos Me intervindo o gesto hoje Neguinho veio hoje trabalhar O Zé está aqui de boa E E vamos que vamos, né? Feliz sempre Então, fique à vontade E sorria, viu? Sorria Quero agradecer a todos, né? A todos vocês doadores E principalmente aqueles também Que assistem o vídeo Que também Não pode ajudar, né? Mas Só assistindo vocês Já muda bastante E Quero agradecer também a Dona Helena Por O Na cerâmica da casa, né? E quero que Deus Derrame o suro de benção Cada um de vocês Sei que quando Terminar Nós não vamos ser mais filmados Mas vai deixar muita saudade Vai ser É, mas aí vem enquanto Quando chegar algumas coisas Eu venho aqui Filmar vocês É porque é assim, pessoal Eu quero que vocês entendam Eu sei que a vontade de vocês É que eu fico mostrando As pessoas que a gente ajuda Só que assim A partir do momento Que eu estiver Ajudando aquela pessoa Eles estão ganhando as coisas Então Quando a gente termina De fazer aquela obra Pra mim ficar filmando Essa família Eu tenho que ter um vínculo Com eles Porque todo mundo sabe Que a gente ganha Com visualização Então o foco do canal É ajudar e deixar Aquela família Seguir em frente Né? Não é estar mais Fazendo vínculo Com aquela família Porque se não Eu vou criar um vínculo Com aquela pessoa E vou ter que Entendeu? Que está pagando Aquela pessoa Para filmar ela Então isso aí É uma coisa bem Complicada Para mim Porque aí depois Eles vão começar a exigir Né? Ah, você está me filmando Direto Tal, 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 tal Mas é verdade É verdade Né? É verdade Então o foco do canal De forma aqui É esse É filmar Enquanto a gente Estamos ajudando Depois que a gente Ajuda A gente Veja aquela família Seguindo em frente E a gente vai o que? Focar em outras famílias Que estão precisando também Que estão necessitando De ajuda Né? Então É isso aí Então Agradecer aí Para o pessoal E a cerâmica Da casa Está aí Esse está com preguiça Hoje, pessoal Vamos desculpar A preguiça Desse danado É, vamos poupar ele hoje Vamos poupar o Daniel hoje Agradecer aí Por ele Muito obrigado, pessoal Agradeço muito, pessoal Por tudo que vocês estão me dando Obrigado Essa mulher Que me deu A cerâmica E Deus abençoe Você De derramo chuva De dentro Vai Deixa eu sair aqui Que é do menino Que é do menino Que eu já conheço tudo Não é danado Pessoal Mais uma vez Muito obrigado Kennedy Então, obrigada Maria Tu não deu Até em casa Era assim Mas tu não deu comida Essa menina Não deu café Não É brincando Viu Não se apeguei não Só quem fala Lá em casa O nome é A galega A galega Ela fala mais alto Pessoal Muito obrigado Viu Tamo junto Já desculpa Na brincadeira E aí